Olá, meu nome é Túlio. Seja bem-vindo ao meu canal Pode Aver Texts. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clicando em inscrever-se. Depois clique no sininho e ative todas as notificações para receber as novidades. E no Rango Bravo de hoje, teremos o maior episódio da história, junto com o Príncipe Ouro Negro e o Anoel Bones. Vem comigo conferir os melhores momentos desse episódio. Nada do que eu disse agora vai ser mais impactante do que esse programa de hoje. Sejam bem-vindos ao maior Rango Bravo da história. De um lado, Januário Joaquim Muginga, também conhecido como Príncipe Ouro Negro, o Rei do Kuduro. É um humorista, músico, kudurista, angolano. Já participou aqui do programa e conseguiu a proeza de ser o episódio mais assistido do Rango Bravo. Queria uma salva de palmas para isso. Sabem o Asmei? Nasceu aqui. Do outro lado, Manuel Jardim Gomes, mais conhecido como Manuel Gomes, é um cantor e compositor brasileiro de brega music. É conhecido por criar a música Caneta Azul. Você já ouviu isso em algum lugar. Pode entrar os dois, descosta. Não se olhem, não se olhem ao meu comando, tá? Pode virar. Manuel Gomes! Caneta Azul! E aí, Príncipe, e aí, Manuel, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Ficou tranquilo demais. Melhor agora junto com vocês e fazer só aquela alegria, né? É? Ficou demais. Fez boa viagem? Boa viagem, graças a Deus. E você? Me esqueço, Próis, é. Minuiu Gomes. Tamo junto. Só tem vez um Anguaila. Na rede social, caneta Azul. E aqui, eu só sempre a Azul. Sempre a Azul. Ai, minha Gomes. Tá tudo bom, graças a Deus. Do meu leito tá tudo bom. Tá tudo bem, graças a Deus. Depois de você. Tá tudo bom. Tá tudo beleza mesmo. E esse boi naezinho? E esse boi naezinho? Boi naezinho é do Caneta Azul, né? Minha marquinha aqui, bonita aqui. É, pode crer, ó. Manoel, faltou o L aqui, o que houve? Manoel Gomes. Caiu aí. Caiu? Já vê? Caiu, eu não vi. Mas tá aqui o M e o G, Manoel. E o G e o Gomes. Mas você tá vendo aqui, tá aqui, ó. Manoel Gomes. Ah, sim, Manoel. Mas o M tá em cima, explicando direitinho. O M e o G. Tá em direito. Debaixo, faltou o meu de cima, tá explicando direito, né? É o M e o G. O M é de Manoel e o G é o Gomes. Pronto. Ah, inclusive tem um tapete vermelho ali que foi colocado ali, só que aí eu falei, pô, é melhor vocês entrarem por aqui, aí a produção botou errado. Então vocês podem fazer a entrada pelo tapete vermelho também? Pra mostrar que a gente tá com isso no cenário? Pode ser, Lec? Pode entrar Manoel Gomes e Príncipe Ouro Negro. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Uou, tá aí. Não sou poeiro. Oi? Não sou poeiro, eu sou muito. Tu entendeu o que ele falou? Não, mas é só... Ele não é brasileiro, eu não entendo, né? Tu cozinha? Eu gosto que eu tava com o Závio me comer, né? Cozinhar lá é um trabalho e dá a poxa, né? A cozinhar é um monte, eu gostei muito não. Pode entrar a nossa chefe, Thais Oca! Que programa gostoso. Seja bem-vindo ao maior programa do Rango Bravo da história. Tudo bom? A união dos dois maiores da internet hoje. E aí não poderia ser diferente a nossa recepção. Não poderou a Amos também sem voz suíça. Não poderou a Amos. Tu entendeu o que ele falou? Não, não. Ele fala um dia de história e eu não entendo um, né? Eu não estudei essa linguagem dele, né? Tu jogou a lentezinha no dente, dá um sorriso pra galera. Fecha aqui no sorrisão dele. Tá vindo com vaidade, hein, safado. Corrupto. Vamos embora. Tais Oca! Nada de microfone ainda, né? Roupinha pra gala. É, exatamente. Programa de gala. Todo mundo gastou com aluguel de roupa, mas microfone nada. E falta o microfone? Eu, 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 o que que foi? Falta o microfone, né? Gastou com a roupa, mas o microfone esqueceu. Foi na hora, né? Muita coisa, né? Tá vendo? Ele sabe que é difícil ter microfone. Duelo de pizza. O que eles vão fazer? Tem a massa pronta já e aqui tem queijo, molho de tomate, frango, todos os ingredientes que vocês quiserem fazer na pizza de vocês. Caraca! Gosta de pizza? Gosta. Gosta de pizza também? Não, não, não. Ué, a gente vai tocar o programa? Vocês não perguntaram pro combinado se quer ou não quer? É, foi o que me passaram aí que tinha que ser pizza. Mas gosto eu mesmo. Eu? Então, a massa já tá pronta. Ok. Aí tem um tabuleiro ali e outro aqui. Ok. Aí vocês vão começar colocando o molho de tomate na massa. Ok. Depois o queijo mussarela. Ok. E aí vocês colocam o que vocês quiserem em cima. Ok. E finaliza com orégano, tá bom? Cosmo vem o mesmo da Raua. Eu venho da Raua. Lê-se-a-me. Ok. Tu poderia fazer o mesmo, né? Não, não, não. Obrigada. Nada. Adiós. É outra. Agradecendo aos nossos músicos. Aí queria uma salva de palmas pros meus músicos aí, tá bom? Vamos nessa. Então a gente vai botar a massa. A massa já tá pronta. A gente vai botar o que a gente quiser em cima da massa. E transformar a pizza. Enquanto você vai brincando aí, vocês dois. Eu nunca sonhei em fazer uma coexa. Nunca. O ex é a primeira voz. É. Verdade. É mesmo? Primeira vez no duro? A fazoeira. Uma pizza? Primeira vez? Ok. Tu também, Manuel? Primeira vez. Também? Também. Nunca nem vim fazendo. O que mais que você não fez na tua vida, assim? Que tu queria fazer? Pô, tá aí uma coisa que eu queria fazer. Era pizza, mas eu nunca fiz. Mas hoje eu vou aprender, né? Sabe? Verdade. Verdade. Vamos aprender a isso aí. Tem alguma coisa que você queira fazer? Que a gente possa realizar um sonho? Canjoaica. Quê? Canjoaica. 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 Posquei. Canjoaica. Canjoaica. Tu também? Tenho o sonho de comer canjica? Eu como direto canjica. Não é sonho não. Eu nasci comendo canjica. Tá aí. Participaria do BBB? Tá certo, participo, né? Participaria? Participaria. Boninho chamou. E aí? Tu entraria? Caralho, Boninho. Por que que tu não chamou o Manoel Gomes ainda, porra? Tem que ensinar o cara a trabalhar, mano? Vou te contar um negócio, hein? O entretenimento tá aqui, gente. Vocês estão falando de comida. Eu tô fazendo tanto... Eu tô tocando o programa. Manoel, vamos botar a mão na massa, literalmente? Tá fazendo porra nenhuma? Porra nenhuma. Se eu também não tá fazendo, é só só olhar um porinho. Posso botar aqui? Tô com a mão lavadinha, tô com a mão lavadinha. Não vi se lavar nas mãos, não, né? Joguei aqui. Não, lavei, lavei, lavei. Mostra no replay. Lavei. Tu filmou? Pode colocar a mão. Eu lavei? Então perfeito. Então o editor com certeza jogou. Três frutas vermelhas favoritas. Começando por você, Manoel Gomes. Bora. Fruta vermelha que eu tô vendendo nem só o tomate, né? Curte fumar um baseadão? Neu, neu, neu. E tu? Como? Um baseadão? Eu que gosto dele. Tá fora? É mesmo? Você lembra que é isso no mundo? Eu gosto dele. Eu ia pedir pra equipe bolar um pra gente. Neu, neu, neu. Como é que a gente tá em termos de bolar um baseadão aí? Estamos a casinheira. Mas foi como vai ser a nossa poxa. Tamo aqui com dois troféus. Mostra ali. Desse momento de gala. E em algum momento vocês vão receber, caso vocês passem numa das provas do programa. Hoje a gente tá com um programa incrível. Eu queria trazer os seguranças também, só pra... Segurar, né? Pra quê? Segurar. Pronto. Bem-vindos, bem-vindos. Bistequinha. Feliz de estar nesse programa, esse episódio? Tô amarradão. Qualquer coisa que acontecer, vocês protejam a gente aí, tá, pessoal? É só pra garantir a nossa integridade física dos meus músicos também. Se alguém encostar neles ali, vocês partem pra cima e mata. Pode matar, tá? É a ordem minha. Fez sexo a três? Ok. Como é que tu quer ir pro caralho? Fala pra mim, Kuduro. Quais, né? Como é que você quer... Tipo assim, ó. Se você pudesse escolher a forma como que você vai pra Valhalla. Caruílio. A sua primeira vez, como é que foi? Oi? A sua primeira vez. Pode ser, pode ser. Ficou nervosão, né? Você, pela primeira vez que sai fazer uma comida, ela não sai muito boa, né? Não, não, comida não. É, quando é que você deu uma comida, no caso. Eu nunca dei uma comida, né? Sabe, mas fiz o quê? Ah, nunca? Nunca. Tu é virgem? Coroa, isso aí. Nunca dei uma comida, né? Faça as comidas, né? Tu é virgem, Manuel? Pronto, tá pronto aqui o meu? Eu quero só... Virjão mesmo? ...caralho aqui no forno pra assar, né? Caralho! Ela lá tá quase pronta, né? Ele é virgem, pô. Vamos tá trabalhando, rapaz. Vai, vamos trabalhar. Com muitas mangueiras. Não, mas trabalhar, 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 trabalhar. Algum momento da tua vida, tu nunca, é... O ato coito nunca aconteceu? Como é que tá isso? Está fai. E tu? Tá botando, tá coisando, tá relatando? É rápido. É rápido. Eu tenho que mexer no fuê, não. É calação fogão ainda. Tu quer me comer? Deus me, eu quero comer. Eu comecei a comer daqui. O que é glamour pra vocês? Glamour. Algo cluim, bonoaito. Simples, sem muitas coires, não chama muita atenção. Glamour. É glamour. Glamour. Como? Tá começando o duelo de Manuel Gomes! Pode entrar. Manuel, você pode ir ali à frente? Pode sim. Vocês falam, um de cada vez, e a gente vai ver quem é o melhor Manuel Gomes. Você fala qualquer frase que vem na tua cabeça aí. Ação. Ação é coisa boa demais, né? Fazer pra pessoa, né? A história da vida, ela alolava nós, ela fala, por céu, e depois ela para por a terra. Estou muito feliz demais hoje, nesse podcast aqui, hoje, muito alegria com meus amigos aqui. Tudo é boa demais, né? Eu gosto é de só negar imposto demais, e aí. E hoje fazendo essa pizza aqui, né? Para nós, hoje, merendão daqui a pouco, e tem muita aqui hoje, né? Eu tô com muita coceira na bunda, meu amigo. Coceira demais, e aí. Agora, isso aí, eu não sei dessa parte que eu não tenho, mas vai com cera, né? É verdade, eu também não sei de nada demais, não. Eu vou comer hoje muito, é pizza, é que eu entendo, né? Essas coisas aí, eu entendo. Eu não sabia fazer, eu vou fazer hoje, eu vou comer tudo. Se vocês não quiserem, eu como. Eu vou querer pizza demais, é. Pentecinho na boquinha, tá, tá. Aqui, Valente, tem muita coisa pra nós brincar hoje, né? É coisinha demais pra brincar, meu amigo. Salva de palma! Vai lá, vai com ela de palma. Obrigado, Manuel. Obrigado, Manuel. Kuduro, você fecha no Kuduro. Mãozinha pra cima. Você escolhe agora quem foi o melhor Manuel Gomes. Dos dois Manuel Gomes. Qual Manuel Gomes foi mais Manuel Gomes do que o outro Manuel Gomes? Pra ser sensuário, como doais o de teido. O original não desoriginaliza. O... O original não se des... Desoriginaliza. Des... Fala isso pra mim, Manuel Gomes. O original não se desoriginaliza. Tá começando o... Frases que não sabe se o convidado vai conseguir falar. O original não se desoriginaliza. Ação. O original não se muda, né? Continua daquele jeito, né? Simples, né? Três pratos de trigo para três tigres tristes. Ação. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Não fica triste, né? Tá aí. Tá aí. Baby, baby do baby do biruleibe leibe. Ação. Bem de bebe, baby, 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 baby. Não tem nada do ver, né? Teco, teco do birudinho e seu tricandala high. O que foi que eu tenho para o tempo do tempo? O tempo vai se mudar para o tempo? O tempo que o tempo tem? O mesmo tempo que o tempo tem. Você é um gênio. Galera, eu tô muito feliz. Caralho, eu não vou conseguir conter, mano. Minha felicidade. Puta que pariu. Dois pirocas. Fecha aqui nele ralando, meu lindo. Vamos mostrar que é de cozinha. Bota nas ele e tal. Faz o que vocês querem aí, caralho. Faz o que vocês sabem fazer, porra. A gente tá fazendo esse programa um tempão. Os caras não conseguem entender que isso é um programa de culinária. É isso? Pelo entretenimento, você jogaria ali um beijo na boca de Manoel Gomes? Pelo entretenimento. Ele não joga, não. Porque eu sou um homem jogando na boca de mulher, né? Não, então. Calma aí, Manoel. A pergunta não foi essa. O que eu quero saber é o seguinte. Ele tá querendo botar nós numa enroscada. Nós somos fora de enroscada, né? Ó, parece que uma pizza saiu aqui, né? Ficou pronta. Tá cheirosa. Foi rápido, né? Tá começando um intercâmbio musical muito foda, hein, Maluquito? Parece que já tem uma pizza pronta. É tipo... É rodízio hoje. Ah, rodízio com pizza do Faustão? É, você me dá pra apresentação. Que delícia! Vambora! Taca de fogo, filho. Pode comer, fica à vontade. Taca de boca no fogo, não. No fogo eu já vejo. Eu vou te sentar no fogo. Eu já vejo do fogo isso aqui. Vamos mostrar para lá o momento da indicatória? Não, né? Agora é foda-se, né? Aparentemente... Eu casei muito boi. Hum! Essa foi a que ele fez? Boa escolha. Botou um queijo, um milho, uma azeitoninha e... No orégano. No orégano. Top, né? Qual foi o que eu falei que começou? Intercâmbio musical muito foda e Maluquito. Vocês cantam a música um do outro. Gostou? A pizza? Gostou? Saiu a pizza do Manuel Gomes! Vou comer a tua pizza também. Se tiver uma merda, eu vou falar. Se você não me asma... Ajuda ele, vai lá. Vai lá, que eu tô? Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Vamos até aí? Olha, se você não me asma, então não me luaiga, não fique fazendo coixa. Não faça como as outras já têm feito. Coixa como as oitras já têm feito. Que minha vida é só o feno. Repete. Vai. Por causa de uma mulher batida. Por causa de uma mulher banduaida. Já teve no hoje, eu quero beber, né? Já teve no hoje, já estava com eles. A besberva é no ano. Se você não me asma, então não me ligue, não fique me fazendo coixa. Não faça como as outras já têm feito. Não faça como as outras já têm feito. Não faça como as outras. Não faça como as outras. E minha vida é só o feno. Por causa de uma mulher banduaida. Pode tirar o teu óculos? A vontade. Vai ter interpretação. Não faça como as outras já têm feito. Não faça como as outras já têm feito. Não faça como as outras já têm feito. Tá aí. Sensacionou. Agora, perfeito, tá? Agora a gente vai fazer o inverso. Hoje é meu aniversário Estou de parabóis Ai, minha boaida Hoje é meu aniversário Estou de parabóis Jesus Hoje é meu aniversário Quais é meu aniversário Fai, chanelinho Quero agradecer A fortes paz Quero agradecer O refrão Quais é meu aniversário Sou de parabóis Sai, minha boaida Hoje é meu aniversário Eu estou de parabóis Olha aqui, olha aqui, porra O bicho tá carinho aqui, caralho A toda insegurança Eu quero agradecer A todos meus comlegas Quero agradecer O refrão Hoje é meu aniversário Eu sou o Manoel agora Sou o Manoel Hoje é meu aniversário Ai, minha boaida Hoje é meu aniversário Ai, estou de parabóis Jesus Jesus Salva de palmas Pra melhor interação da internet Que momento, que momento Estou muito grato Estou muito grato Estou muito grato Estou muito grato Pode parar Pode parar o caralho Cadê a personalidade? Vocês pararam por quê? Porra Eu não quis Eu mandei ele não parar Já enfriou alguma fruta vermelha no teu cu? Nem vai Nem vai Já pensou em se aventurar no boxe? Fala pra mim Oi Fightzão Na regra Com luva Cai na porrada com alguém Com luva No esporte Esporte Com juiz Com tudo certinho Tudo certinho Porque errar O juiz tira fora Toparia? Topa sim É mesmo? É mesmo Tragam as luvas Faz de mim aqui lindo Pra gente ter esse insert Vai deixando teu like Comentário Por que que você tá aqui vendo isso? Diz pra gente A melhor resposta vai ganhar A porra Nem Sobrebois da luteira O que que tu acha do Brasil sem fronteiras? Vamos abrir pros caralho? Deixar todo mundo entrar? Ei Vambora Bota a luva aí Vai Pra não iluteira Ah, sim, vamos cair na porrada Mais dentro da gente Relaxa aqui, relaxa Ih, relaxou É isso aí Isso vai pegar, man Quebra ele Man Quebra ele Se concentra Vamos quebrar ele, ok? Não guarda alto, hein? Não guarda alto, hein? Cruzado, cruzado Aqui Outra, outra, boa Outra, outra Outra, outra Não, aí Isso aí, então Aí você acabou Ele tá com a quebra? Ele tá com a... Vamos entender isso Para, música Bora Tá com o braço quebrado? O que que ouve? É, o direito É quebra É, agora é a mente É só você tá aqui Mas tu acha que tu consegue Entregar mesmo assim? Eu vou passar doce aqui Vai embora Então vambora Pode levantar os dois aí Chegou o momento Isso, por favor Sineta É, até uma boa lembrança Pra você ativar a sineta Pra receber as notificações Ou você não quer receber Essas merdas Toda terça-feira Meio-dia Imagina o que queira Um lixo de programa desse Que deixa a cabeça vazia A gente precisa disso De vaziar a cabeça Não é isso, Lindo? É isso A minha cabeça agora Não tá Não, eu não tinha misturado Vaziar a cabeça do cara Como? Quebrando a cabeça dele? Não, eu não sorri dele Pô, assim Os olhos A velha 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 Não sei um posto de jindango O que que foi? Não sei um posto de jindango Um posto de jindango Pisco Pisco Pimenta, pimenta Tu quer pimenta? Posquei Aí eu fico raivoaz Uma pimentinha pra ele Vai tomar pimenta, meu Vai tomar pimenta Vai tomar pimenta Pra quê? Pra ficar mais fraco? É nervoso Ele fica aqui Dá nervoso Ah, e eu não vou tomar pimenta Eu quero abrir o lejeirinho Quando mexo nervoso Depois passa Saiu um problema Fala verdade Saiu um problema Fica Saiu Arde tudo ali A berola do coisa Ainda mais que tu tem hemorroida, né? Pra quem tem, né? Tu não tem? Não graças a Deus Ah, é? Agueira Acho que o bicho vai pegar pra você Três Do Um Fight Pega Técnica de multiplicação Estou multiplicando Estou aí Pimenta Vai pimenta Vai pimenta Primeiro round Primeiro round A faixa Primeiro round Pode sentar aí, pode sentar aí. Gostei, gostei, gostei. O foco é esse, mano. Esquerdinha, esquerdinha. Jab, jab, jab. Rápido, rápido. É isso, tá rápido. Tem algum lado que ele precisa fazer, mas... Briguei. Tá focado, tá focado. Tá indo, né? Avançou, legal. A gente também acha que tá indo até o competidor. Ele é osaço, vai derrubar agora. Vosquei. Vamo lá. Vosquei. Segundo round. Let it! Vai, ele dá... Fight! Se você não me gosta, eu vou te batuir. Os meus meus que... Se você não me gosta, eu vou te batuir. Os meus meus que... Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Técnica, vai lá, senta lá. Agora, a coisa que faltou, que ele tomou um direto agora. Deixa eu conversar com ele aqui, bem, direitinho, bem. Cê viu, né? A pimenta é fruta agora, né? E cê tá aí, eu tô falando pra cê. Vai pra cima dele. Ele tá, ele não tá da hora pra cê, não, hein? Ah, não. Não tá legal, não. Foca nele, bem. Vamo lá. Vamo para o terceiro e último e decisivo round. 3, 2, 1, 10, 1, 5, 5, 4, 3, 1, 4. Pode contar inglês pra mim? Hoje é seu aniversário, eu estou de Paraguai. Hoje é seu aniversário, hoje estou de Paraguai. Fight! Hoje é seu aniversário, eu estou de Paraguai. Hoje é seu aniversário, eu estou de Paraguai. O cara é ver ele saberwão… Vai, vai, vai... Vamos, 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 vamos... Qual é você? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É por aí que vocêله... É por aí que vocêリ vai querer... É por aí que... Vai querer. Chegou o momento da decisão Os dois lutaram Tivemos os três rounds decisivos E a gente quer ouvir Os nossos jurados Um parecer geral ali pra cada lutador Ele lutou muito bem Não estou com uma mão só Mas eu acredito que O rei do Kuduru Vem mais É vencido? Bom, mãozinha pra cima Já tô aqui, já me mandaram no ponto Já me mandaram no ponto Só tivemos um vencedor aqui hoje E esse vencedor Fui Você de casa Quem ganha é o entretenimento Salva de palmas Um abraço, amizade A amizade Existir A amizade Serenade do seu povo Seu sorriso Valeu por você existir Valeu por você existir E apontar pra eles Vocês existir Amigos 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 Que momento Serviram o eclipse solar? Como é que tá isso? Edson Guai Uma das minhas fontes de inspiração Do meu cabuailo Quando eu guai em mim Diga Vou te conter Diga pra mim ver De onde eu vou ir Pra onde você foi E da onde você veio Muitos obstruículos Em Caruê E sou muito feliz Hoje nesta mesa Mas eu não paro Tem coisa que tão mesmo aprontando Meus olhos tão cheios d'água De alguém eu estou chorando Boa A voa ainda tem entus e beijo Alta em cima de tudo Tem coisa pra você fazer Com uma pizza na mesa Eu hoje eu quero comer Mas o que mais importa É se acredituir E caminho ir É a nossa emoção Junto com meus amigos Que tocam nesse violão Se faltar a mente Eu mudo hoje desse marcado Manuel Guai em mim Eu tenho que lhe dizer Eu tenho muito prazer Vem falar pra você Se você não entende o que eu falo Não precisa você se esconder Muito obrigueiro Por esse momento Muito obrigueiro Por esse momento Muito obrigado Eu peço a senhora Você é um homem artista Se eu não souber cantar hoje Eu vou embora A segurança As seguranças A segurança do nosso lado Deu certeza que ele vai nos conformar Com todo dia vestido de preto E esse artista Sai bom pra começar Muito obrigueiro Todo mundo Por esse momento Muito obrigueiro Por esse momento Mãozinha lá em cima Muito obrigueiro Por esse momento Muito obrigueiro Todo mundo de pé Agradecer ainda Por um momento Histórico Da internet brasileira Obrigado a você Pela tua audiência Obrigueiro Esse vídeo Pra alguém que tá triste Perem esperecer E ver perda E esvaziar um pouco A cabeça Que a vida é muito difícil E as histórias são sensuais Aplaudidos de pé Manuel Gomes Rei do Kuduro Príncipe Ouro Negro Diretamente da gola Se abracem os dois Se puder cantar no ouvidinho também Um pouquinho Muito obrigueiro Por esse momento Manuel Guime É um grande prazer Água e lei Brasil Quero falar com você Os que? Bom demais É tranquilidade Que momento feliz Que momento feliz Que momento feliz Que programa maravilhoso Deixa nos comentários O melhor Não tem jeito Uma menina ou outra Bonita Todo mundo solteiro Tranquilo Tranquilo Sossegado né Não estamos fazendo adultério nenhum Todo mundo adulto Começa a propor Alguma coisa diferente Gente olha só Vamos para um Verdade ou consequência Aí pum Caiu lá a garrafinha Tu e uma menina bonita Aí ela vira e fala Você beija a boca Da outra garota Tu joga um beijão Ou tu fala Pô vamos parar por aqui Eu beijo Ela mandou beijar A boca da garota E rola beijar É só bem mandado né Os caras me cobraram Me cobraram Pô mano Eu vim aqui pra fazer o Tá começando o bate bola Fala Sai do tempo Tu entrou meio errado Ele atrasou Você atrasou Moloogamia ou poligamia? Moloogamonha ou pologamonha? Pologamonha Pologamonha não É rápido Poligamia ou poligamonha? Pologamonha ou mologamonha? Pologamonha ou mologamonha não Suruba mais de cinco Passou ou menos de cinco? Cinco é Mais de cinco Ou menos de cinco? Menos de cinco Cinco é demais né Cinco é muita gente Gilberto Gil Ou Roberto Barros Roberto Barros E o Roberto Gil Pode pau ou flúor? Pode pau ou flúor? Pode espelho Pode espelho né Sertaneja ou rap Sertaneja Ruespe Sertaneja Galvão Bueno ou Cláber Machado Cláber Machado né Estou perdendo aí Não conhece essa história Também não Então como é que você respondeu? Oi Paranga de dez é de cinco Paranga de dez é de cinco Tá começando eu pintando meu homem Cadê a porra da câmera fechadinha Leque? Trincado Tava rindo Tava curtindo a porra do programa Vertão você confunde muito o trabalho com oba-oba O problema teu é esse Ah é muito legal de assistir Assistir mas o teu A tua função é câmera porra Bota um protetor auricular e não ouve porra nenhuma pra não ficar sorrindo Tá começando E a sua olheira E a sua olheira Olheira como assim? Olheira Tu entendeu o que ele falou? Tá começando Saiu sua pizza Saiu sua pizza Ó mostra aqui pro pessoal Pô eu fiz uma diferenciada aqui mano Se ficou bom ou não Mas acho que tá Agora você vai experimentar né? Vou Vou cortar aqui Você corta pra frente um pouquinho? Obrigado Enquanto eu vou começar aqui o Pê tá começando O Pintando O amigo Ó vamos lá O quadro pintando o amigo é o seguinte Manuel Passa o pinto nele Não Não tem como Bom então Então vamos pro outro quadro Caiu Tá começando Traduzindo palavras Caralho Minha pizza Tirou onda agora Muito boa Macarrão né irmão Macarrão não tem erro É muito bom Pronto Eu comi tudo Pode comer Mas você falou Você deu uma agongada Você falou que tava Que eu ia mandar mal Foi Porque tava muito Muita mistura Amigos Esse quadro aqui É pra provar que vocês conhecem A língua inglesa Vou passar algumas palavras aqui Vocês tem que traduzir Beleza Vamos nessa Me coloca lateralizado na tela E o editor vai botar A palavra Do lado Que eu falar O que que foi Leque? Tá começando Traduzindo Palavras Vou te falar um negócio É cada um Que parece duas Vamos lá Me bota aqui lateralizado Isso Deixa aqui Esse espaço aqui Pra entrar o lettering A palavra é Time Valendo Time Jason Oi Jennifer Deixa aqui o espaço aqui A próxima palavra é People Valendo Valendo Pasvo Pasvo Flipem Porra vai ser difícil Calma Caralho Agora vou perfilado Tá Aí o lettering sai da minha boca Tá Juára Zidi Zgi Zguard 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 Porra, é um pouco assim. Work. Work. Trabalho. Trabalho. Work. Você tá trabalhando muito? Number. Não é, Miru. Number. Number. Home. Que isso é? Que isso é? Hã? Que isso é? Tá começando o momento da indicatória. Ai, caralho. Dor nas costas, tá absurda. Faz uma massagem aqui pra mim, Emanuel. É assim que faz a massagem, né? Ah, isso. Porra, assim tá bom, hein? Arroteando já, marido. Caralho, tem pegada, hein, Emanuel? Emanuel? Porra. Ela tá engrossando já? Porra, Manoel. Não tem uma massagem, não? Ah, e tu ainda vai falar pra mim que tu não fica com as meninas, com essa pegada? Caralho, olha. Que delícia, moleque. Que delícia, moleque. Mãozona boa, hein? Pronto. Que delícia. Para as guairras, para as guairras, para as guairras. Para as guairras, para as guairras. O Mãe não precisa de uai lá O Mãe não precisa de uai lá Vocês têm que dedicar esse alimento Esse alimento já comeu pra caralho Muito bom, mano Já comeu pra caralho, mano Dedica esse alimento A alguma pessoa especial Eu posso trocar duas vezes se eu quiser Um pedaço De como ainda Um pedaço De poxa Vai pra quem Não tem o que Caimem Um pedaço De poxa Vai pra quem Não tem o que Que Caimem Você que tá na calçoaida Pro beijo das ponte Peraí, mano Que não tem onde Caimem Peraí, mano Não tem Onde tirar um pedaço De peão Peraí, pra quem Quem tá na calçoaida Com fosme Quem tá com fome Na calçoaida Diga pra quem Diga pra quem Esse alimento Pra quem tá na sua casa Que não tá tendo o que comer Eu ofereço Esse pedaço Essa pizza Pra você Eu tenho o que oferecer Já foi Troca É a mesma coisa Que essa aí É pra quem Não tá tendo Não, mas ele Já ofereceu Aí a gente Quer uma menina Que você tá de paquera Aproveita, vai lá Aquela menina Que eu tava de paquera Que não tô Pra você falar bem Muito obrigado Por esse mau momento Muito obrigado Por esse mau momento Eu queria chamar Toda a equipe Aqui pra frente Pra gente sair Muito obrigado Muito obrigado Pela tua audiência Pela tua paciência Esse foi mais Um ramo bravo Muito obrigado Se inscreva no canal Pode participar Ativa a sirena A energia aqui É lá em cima Mais uma vez Só você se encarar Por esse momento Muito obrigado Por esse momento Só o Manuel agora Só o Manuel Muito obrigado Por esse momento O príncipe Muito obrigado Por esse momento Os dois juntos Muito obrigado Por esse momento Todo mundo Muito obrigado Muito obrigado 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 Papai do Céu Obrigado A todo mundo De casa Aqui Episódio especial Obrigado por assistir Esse vídeo Fique à vontade Para dar mais risada Assistindo outros vídeos Desse canal Comente Comente E compartilhe Com seus amigos Obrigado E até a próxima Tchau Tchau